Perdoado, que que da voz, baixo. Perdoado, fui perdoado. Deus olhou em compaixão, entrou no coração, deu-me a eterna salvação. Estou perdoado pelo amor. Jesus chamou-me para ser filho seu, mas simplesmente recusquei. Repliquei. O mau caminho foi que escolhi, nem nada Deus me perturbou. Na cruz minha alma comprou, na cruz comprou. Perdoado, fui perdoado. Deus olhou em compaixão. Entrou no coração, deu-me a eterna salvação. Estou perdoado pelo amor.